Esse cavalo é o outro naipe, é um cavalo, um reprodutor já da cabanha triunfo, né? É um potro que a gente tem bastante expectativa com ele futuras, como pai, como reprodutor, nas competições. É um cavalo que o ano passado foi grande campeão em algumas exposições, já como potrilho, né? Incentivo menor. E o ano passado esteve aqui também, e esse ano viemos para ver se a gente conseguia andar bem novamente, né? E como que é o trabalho, como o senhor pode definir o trabalho do cabanheiro? O cabanheiro, eu acho que é uma das partes importantes de uma cabanha. Para mim é um desalicerce, é onde a gente tem esse dia a dia com o cavalo na preparação, desde a alimentação, a parte muscular, a parte de conformação do cavalo, né? Então isso é tudo dependente da gente, né? Então, se não tiver... ele é um atleta. Se o treinador não tiver 100% empenhado em cima no dia a dia dele, focado nele, não anda, né? Tem que ter um vínculo, assim, do cabanheiro com o animal, até para o trabalho ficar mais satisfatório? Ah, é importante. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, né? Primeiramente, a gente fazer o que gosta, né? A gente acreditamos que a gente fazendo o que gosta não é fácil de ser vencedor. Se fazer o que não gosta, então eu acho que não anda, né? 100% tem que gostar. Tem que gostar, porque dedica... a gente não tem domingo, né? É de domingo a domingo, não tem feriado, a gente não tem hora, a gente começa de manhã, vai até tarde da noite, ao redor deles, porque eles são totalmente dependentes da gente, né? Então tem que gostar, tem que... E no que refere à exposição? Quais critérios são analisados para ver se o animal tem o potencial? Importante. Primeiramente, selo racial. O cavalo, que é da raça crioula, tem que ter selo, tem que ter linhagem, linhas leves, harmônicas, muita estrutura de osso, cabeça de cabelo crioulo, um cavalo de bons adornos, que é um cavalo de bom tupete, de bom pega-mão, de boa cola. É um cavalo que tu passa por longe e tu vê que é crioulo, né? Então tem que ser raçudo, tem que ser um cavalo extremamente típico da raça. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.